A minha vida tão vazia Jesus Cristo transformou Não tinha paz nem alegria Até que o Salvador me achou Tal como a flor que no jardim Desponta para a luz do sol Assim brilhou um dia em mim Jesus Nasci de novo pra entender O amor que Cristo tem por mim Jesus achou-me e agora sou feliz Pra me encontrar perdeu sua vida Meu Jesus, o bom pastor A mão que foi na cruz ferida Me salvou tão pecador A ti Jesus, Cordeiro eterno Confesso que és meu Salvador Já me lavou teu sangue carmesim Tão frágil, tão pequeno sou Cuida de mim com teu amor Como uma flor pequena em teu jardim Como uma flor pequena em teu jardim Amém Encontrei o grande amor Amor que Sarador Que cura as feridas E traz sentido à vida Amor que aquece a alma O coração aflito e o faz Alcançar a paz Amor verdadeiro Amor verdadeiro Encontrei em ti Jesus Que foi demonstrado Vale da cruz Amor verdadeiro 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 Amor tão sincero Amor tão sincero Amor tão sincero Amor que não se mede Nem se pode comparar Amor incomparável Amor inteir Amor destruindo a nova multa Amor Jesus Deus existo em Jesus De tão grande amor E como expressar com palavras, Senhor Teu sacrifício agrado de amor Homem pecador Agradecer esse tão grande amor E como expressar com palavras, Senhor Teu sacrifício agrado de amor Homem pecador O meu amado desceu ao seu jardim Aos canteiros de pão, Senhor O meu amado desceu ao seu jardim Aos canteiros de pão, Senhor Para pastorear no jardim Para colher os rios Para pastorear no jardim Para colher os rios Eu sou do meu amado E o meu amado desceu ao seu jardim Compartilhe esse link Passe para amigos Vizinhos Parentes Pessoas por quem Você está orando E juntos receberemos Uma grande bênção do Senhor Entre os rios Entre os rios Ele pastoreia entre os rios Põe o meu amado desceu ao seu jardim Põe o teu sangue Sobre mim Porção dobrada Oh Senhor Oh Senhor Me dá Põe o teu sangue Sobre mim Portaram madeiro Fizeram uma cruz Para o meu Salvador Mandeiro Mandeiro Lavrado Com prédios Cravados Pesada Ficou Ele carregou A cruz No caminho Caiu Mas Deus deu-lhe graça Morrendo na cruz Por ti e por mim Foi feita Foi feita Foi feita Foi feita Foi feita Foi feita A cruz do Salvador Mandeiro Mandeiro ladrado Com prédio Pesados Pesada 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 Ficou Pesada 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 Com o Senhor Jesus Na véspera De sua morte Na cruz do Calvário Pessoas de todas as partes do mundo Têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno E pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus Deste Pesada Final Legenda Adriana Zanotto Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata. Estamos começando agora mais uma edição de um conteúdo, um programa que é feito especialmente e com todo carinho para você e para toda a sua família. Este é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja muito bem-vindo ao nosso programa de hoje. Hoje eu quero começar dizendo o seguinte, que este programa é composto por vários quadros que tem por objetivo abordar temas da doutrina bíblica, só que numa linguagem direcionada a toda a família e para todas as idades. Estamos nos momentos finais do projeto de salvação que Deus fez para o homem. Isso significa que estamos nos preparando para o arrebatamento da Igreja Fiel, que é retratado profética e simbolicamente na Palavra de Deus na Bíblia, como sendo o casamento da noiva, que é a Igreja, com o noivo, que é o Senhor Jesus. E esse simbolismo não é por acaso. Podemos tranquilamente fazer a comparação dos sentimentos de um noivo e de uma noiva quando o momento do casamento se aproxima. O livro de Cantares ressalta muito bem esses sentimentos e o posicionamento profético de Jesus e de sua Igreja amada. Quanto mais perto está o momento do encontro definitivo para vivermos a eternidade de Deus. E quanto mais perto esse dia está, mais o Espírito Santo, que é responsável por nos revelar o maior amor que existe, nos alerta através dos sinais que o noivo está perto de chegar. De maneira mais profunda, ele nos revela os mistérios e a beleza do Senhor Jesus. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo o pastor Sérgio Souza e nós vamos conversar sobre o livro de Cantares de Salomão, o que o Senhor Jesus coloca à nossa disposição e como é a nossa experiência de comunhão com Ele neste tempo. Logo após, no quadro Acessibilidade, a doutora Ana Peixoto entrevistará o nosso irmão Eduardo Castro, que é autista e que vai falar sobre os seus sentimentos. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumar, que vai continuar a trabalhar com o louvor Esta é a mensagem eterna de Deus, hoje ensinando a introdução facilitada para quem está aprendendo a clave, aquele instrumento de percussão. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Giovana Azevedo falará sobre o tema O Fruto do Espírito Santo. Assista agora ao quadro Lições do Manaim. E a gente começa agora o Lições do Manaim. A gente sempre lembra que é esse quadro que fecha a semana. A gente tem a Escola Bíblica Dominical, em torno dela diversos quadros aqui no canal, no YouTube, na TV, na Rádio Manaim, vários conteúdos que são associados à Escola Bíblica Dominical em função de uma orientação do Senhor, de uma dinâmica de educação continuada, de ensino continuado, daquilo que é a Escola Bíblica Dominical. Na sexta-feira, aqui pelo nosso canal do YouTube, você assiste o programa Anunciando o Evangelho Eterno e dentro do programa, esse quadro, que é o quadro Lições do Manaim. E hoje estamos aqui, eu e o pastor Sérgio Souza. Sérgio, seja bem-vindo ao Pai do Senhor. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor a todos, Senhoras a Deus. Sentindo sua falta, né? Duas semanas sem você aqui, fez muita falta. É, eu tive que viajar a trabalho, mas estamos aí de volta. Amém. Hoje o Daniel não pôde vir, um abraço para ele. Amém, é isso mesmo. Deus abençoe. Mas vamos lá, vamos seguir aqui com o nosso programa. Os nossos irmãos estão aí querendo participar, querendo conversar sobre o assunto que tem sido abordado na Escola Bíblica Dominical, que é o assunto do livro de Cantares, né? Os aspectos desse livro. É que é um assunto, tem muita coisa que a gente tem falado e ainda por falar, mas eu vejo que a tônica do assunto é o preparo da igreja. Amém. A igreja está consciente, ou seja, nós, todos nós, consciente do momento profético que ela vive, do preparo que ela precisa ter e quem não está preparado já está atrasado. E também dos recursos. O livro de Cantares mostra muito isso, né, Josias? É, é uma bênção. Os recursos que Deus dá, que o Senhor Jesus tem para nós, para o crente. Ele coloca à nossa disposição. À nossa disposição. Ou seja, tudo o que nós precisamos para este momento, para o preparo, está diante de nós. Amém. Mas antes da gente entrar no tema propriamente dito, que nós vamos abordar hoje, nós vamos falar sobre esse QR Code que apareceu aí na tela agora. Para que ele serve? Para você interagir com a gente. Você não fica simplesmente daí, do outro lado, né, assistindo ao programa. Não, você participa dele. De duas maneiras. Agora no início do programa, esse QR Code que está aparecendo, é para você interagir conosco falando sobre o programa. Manda para nós, manda a sugestão, ou fala sobre o programa. O que o programa significa para você, para a sua família, para os irmãos da igreja que também assistem, que conversam entre si sobre ele. E a gente sempre escolhe alguns para apresentar aqui. Quando você aponta a câmera do seu celular para o QR Code, o que vai acontecer? Seu aparelho vai redirecionar para o WhatsApp. E ali no WhatsApp você ou digita uma mensagem para nós e manda, ou você grava um vídeo, um vídeo curto, até 30 segundos, e manda para nós e a gente passa aqui no programa. E nós vamos compartilhar agora duas mensagens que foram enviadas por escrito e depois dois vídeos para você ver e conhecer os nossos irmãos de vários lugares do Brasil falando sobre esse programa. Quem sabe na semana que vem não vai ser você. Vamos lá. Vana Dias, que é de Cândido Salles, no estado da Bahia, diz o seguinte. Sempre assisto ao programa e para mim está sendo uma grande bênção por trazer um robusto aprendizado e me edificar espiritualmente. Glória a Deus. Amém. Também Rodolfo Barcelos Soares, de Cariacica, no estado do Espírito Santo, diz o seguinte. O programa permite uma melhor compreensão dos assuntos abordados na Escola Bíblica Dominical e com isso alcança o maior intimidade com a palavra revelada. Sérgio, essa expressão, intimidade com a palavra revelada, é algo de uma... é maravilhoso, é algo de uma profundidade. Porque a palavra revelada por si só é um tesouro. Sem dúvida. E quando a gente passa a viver essa experiência, ou seja, a lançar mão desse tesouro de maneira contínua, a gente passa a ter intimidade com esse tesouro, a gente passa a reconhecer o valor desse tesouro, a gente passa a usufruir. Isso é maravilhoso. Até porque a essencialidade, entre outras coisas, da Escola Bíblica Dominical é exatamente nesse sentido, porque o corpo se reúne. A Escola Bíblica, na verdade, é a reunião semanal de todos os nossos irmãos, da nossa igreja, da obra do Senhor, do nosso meio. Então, o corpo se reúne em torno da palavra, e como o corpo está se movimentando, o Espírito Santo vai agindo. Amém. Quanto mais nós nos movimentamos em busca da palavra, das suas revelações, mais nós alcançamos aquilo que está oculto, os mistérios que estão escondidos que o Senhor vai revelando. E outra coisa, Josias, quem tem essa experiência está muito mais firme na caminhada. Glória a Deus. Não fica suscetível às oscilações, às investidas, tudo que vem para tirar a fé, para minar a sua comunhão, quem está afirmado na palavra revelada no corpo, esse, eu creio, é inabalável no Senhor, na misericórdia. Glória a Jesus. Amém. Bom, a gente continua vendo as participações dos irmãos, só que agora nós vamos trazer dois vídeos, dois vídeos curtos que foram enviados para nós, um veio de Valdete, da nossa irmã Valdete, que é de Palhoça, Santa Catarina, e outra são dois jovens, eu vou chamar de jovens, mas vocês vão ver a idade deles, Rebeca e Davi, eles são de Caratinga, Minas Gerais. Vamos assistir. A paz do Senhor, Jesus, irmãos. Eu sou Valdete, da igreja da Ponte de Maruim, aqui em Palhoça, Santa Catarina, e o nosso pastor é o pastor Eduardo. E eu gostaria de falar um pouquinho da minha experiência com o programa Evangelho Eterno, que tem sido uma grande bênção para a minha vida, porque ali o Senhor tem mostrado todo o Seu ensino, o Seu amor pelas nossas vidas, a doutrina que Ele nos deixou, e isso tem sido maravilhoso, e eu tenho aplicado isso também na minha vida. E o quadro também que me chama muita atenção, e que eu considero maravilhoso, é Organização e Métodos, porque eu como professora, a minha profissão é, sou professora, eu também uso isso no meu dia a dia, e como mãe tem me ensinado muito, tem sido maravilhoso, e que o Senhor também continue a abençoar os irmãos que estão à frente desse trabalho maravilhoso, que tem sido uma ferramenta muito importante para o nosso crescimento espiritual. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Rebeca. E eu me chamo Davi. E somos da cidade de Caratim, da Minas Gerais, e pertencemos ao Ministério do Pastor Vanderluz. Gostaria de dizer aos irmãos que o programa Anunciando o Evangelho Eterno tem sido uma grande bênção para as nossas vidas, e nos despertando a cada dia a mais para esse dia tão especial que é a volta do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Rebeca, ao Davi, à nossa irmã Valdete, ao Rodolfo e à Vana Dias pelas mensagens enviadas, bem como a todos os demais irmãos que também enviaram suas mensagens. Nós sempre lemos todas e escolhemos algumas para trazer aqui a cada programa. Mas está aí o QR Code. Você pode fazer, quem sabe, você pode apontar a câmera do seu celular, mandar a sua mensagem. Quem sabe, no próximo programa será a sua mensagem que será recebida e falada aqui no ar. Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos entrar então, Sérgio, na questão do tema. Eu queria começar e pedir a você para você fazer um comentário introdutório porque você falou sobre os recursos que estão à disposição da igreja. E isso nós vemos também no livro de Cantares. O que é que o Senhor Jesus, como noivo, o que é que Ele disponibiliza, o que é que Ele coloca à disposição da igreja para nós vivermos a experiência que nós vivemos? Coloca tudo. A bem da verdade é tudo. Agora, indo para a parte prática, o que Ele coloca? Bem, primeiramente, Josias, é importante, aí eu me dirijo a você especialmente, é importante nós estarmos conscientes de que se estamos, por exemplo, aqui, assistindo, participando desse programa, é porque nós estamos interessados naquilo que vem de Deus, na sua palavra, na mensagem de salvação, na sua bênção, nós estamos buscando isso. Não é verdade? Ok. Pronto. Só que, contra aquilo que é a nossa, não só o interesse, a necessidade da alma, as oposições vêm a todo tempo. As barreiras, as dúvidas que são lançadas, as oposições que elas podem ser conceituais, filosóficas, teológicas, ou oposições da própria vida. São problemas, às vezes a pessoa é um crente em Jesus, mas se depara com um problema muito grande, uma enfermidade, uma questão familiar, um filho, um desemprego, isso pode, de alguma forma, abalar aquela pessoa, as suas emoções, a sua estrutura física e até a sua própria fé, se ela não estiver usando os recursos. Então, os recursos que o Senhor Jesus traz no livro de Cantares e que hoje estão à disposição da igreja, o objetivo principal desses recursos é exatamente nos dar uma fé fortalecida, robusta, e que não vai ser, essa fé não vai ser quebrada por absolutamente nada. Uma fé, Josias, na volta de Jesus, na vida eterna, no amor por aquilo que vai além desta vida, uma fé que, em meio às decepções, aos problemas, essa fé vai passar e ela vai nos levar, porque a fé é um veículo. Então, quais são os recursos? Agora sim, falei tanto, mas agora, respondendo nesse primeiro comentário. Os recursos são a própria presença do Espírito Santo, a direção do Senhor, a sua palavra, esses meios que a gente chama de meios de graça ou recursos da graça, o clamor pelo sangue de Jesus, o corpo, o culto, a oração, o jejum, a madrugada, a palavra revelada. Então, nós temos um arsenal de recursos e que estão profetizados também no livro de Cantares que estão à nossa disposição. Quando, no versículo, nós estamos falando do capítulo 2, do livro de Cantares, e que nesse capítulo 2 a gente vê nas palavras da noiva, principalmente, no reconhecimento da noiva, de todo o valor que o noivo tem para ela, e aí, noiva, igreja, noivo, Senhor Jesus. A gente vê algumas abordagens, alguns simbolismos e símbolos proféticos que a noiva utiliza. Uma delas é que ela diz o seguinte, a macieira entre as árvores do bosco. Ela compara o noivo à macieira entre as árvores do bosco, está no versículo 3. Qual é a aplicação profética que a gente pode fazer dessa expressão como um recurso à disposição da igreja? É que a macieira, dentro do que o livro de Cantares coloca, e até quando você vai a um pomar, isso de fato é real, a macieira tem um destaque. Então, vamos lá, você tem num bosque, dezenas de árvores, está tudo bem, mas tem uma que chama a atenção e que foi registrada na palavra, não, por acaso, tudo com um contexto profético. E por que isso chama a atenção? Porque o Senhor Jesus é único, ele é o mediador, foi ele que morreu por nós, ele ressuscitou, derramou do seu Espírito Santo. E a macieira, porque ela, em primeiro lugar, é um fruto que é doce, é nutritivo, tem um perfume que dessa árvore é exalado, que é muito singular esse perfume. Então, quando ele diz a macieira, o Senhor, o noivo, é como a macieira entre as árvores do bosco, o Senhor é único, o Senhor é o meu rei, é ele o meu salvador. Então, esse é o destaque do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Há um aspecto também na macieira que a gente pode trazer aqui como um símbolo, como uma metáfora, e daí a comparação é o aspecto da sombra que a macieira produz, e eu sempre penso uma coisa, considerando a realidade de Israel e, sobretudo, daquela época, sem todos os recursos de conforto que nós temos hoje, uma das coisas mais apreciadas é exatamente um lugar com sombra, com a brisa, o ambiente é uma região extremamente quente, muito próxima ali de áreas desérticas e com também algumas áreas desérticas e, assim, a sombra passa a ser um elemento que se destaca, que se apresenta como algo de muito refrigério que todo mundo quer. Ainda mais a sombra feita por uma árvore fritífera com um fruto tão maravilhoso. Então, a gente vai ler um texto aqui que fica no Salmo 91, versículo 1, para a gente ver se a gente consegue identificar o alinhamento profético nesses dois textos e que diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo à sombra do Onipotente descansará. Isso é maravilhoso. Glórias a Deus. Aliás, Sérgio, tem uma coisa que, vez por outra, me faz refletir e, quando eu digo refletir, me faz, ao refletir, me faz me alegrar muito e glorificar é porque a Bíblia, o texto diz assim, a sombra do Onipotente, ou seja, é a sombra daquele que pode todas as coisas e o todas as coisas de Deus é muito maior do que o nosso todas as coisas. Tem todo o poder nos céus e na terra. E assim, quando você reflete sobre que poder é esse que fez o universo e tudo que nele há com uma palavra, a ferramenta de Deus, outro dia o pastor de Delti fez esse, usou essa frase, cada, você tem um pedreiro que tem a sua ferramenta, o eletricista tem a sua ferramenta, cada um tem a sua ferramenta, a ferramenta de Deus é a palavra. Que maravilha. Haja luz e ouve luz. Glória a Deus. Pelo poder da sua palavra ele fez todas as coisas. É esse Onipotente que oferece a sua sombra para que nós possamos descansar sobre ela. Isso é maravilhoso. Inclusive porque o descanso, como nós precisamos do descanso, né? O descanso no seu sentido mais amplo. Isso. E é claro que você pode encontrar descanso em outras coisas? Pode. Vamos lá. Você teve uma conquista profissional. Aqui o que traz um alívio, um descanso. Você conseguiu o êxito em algum outro aspecto da sua vida. Às vezes no esporte você viu algo. Isso tudo pode trazer um alívio. agora são descansos passageiros, alguns efêmeros e ilusórios não suficientes. Agora o descanso que Deus dá por ele ser onipotente nos alcança por inteiro. Por corpo, para a alma, para o espírito. Glória a Deus. É um descanso que invade o nosso coração, que nos impulsiona a continuar a caminhar. é um descanso que traz as experiências, que traz esperança. Esse é o descanso que mais nós precisamos. Está diante de nós. Nada mais é completo como completo é o descanso do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas vamos lá. Há uma outra expressão ainda no capítulo 2 do livro cantante que eu queria que você comentasse. É quando a noiva ela pede ao noivo que coloque a sua mão esquerda debaixo da sua cabeça. Isso está no verso 6. Qual a aplicação disso como recurso para nós, para a igreja? Ela pede ao mesmo tempo a mão esquerda debaixo da cabeça e a direita para abraçar. Então, que coisa gloriosa porque uma das mãos sustentando a cabeça e a outra trazendo esse gesto de afeto, de calor, de proteção. é isso que o Senhor é para nós. Então, a mão que sustenta a cabeça é porque em Jesus os nossos pensamentos, a nossa mente, tudo aquilo que nos, que é do homem que é nosso é sustentado por ele pela sua palavra como você disse, pela presença do seu Espírito Santo, as suas promessas. Então, quem está sustentado com a mente firmada no Senhor, na sua mão, no ministério de Jesus, esse, ele não olha para a direita, para a esquerda, ele não retrocede, mas ele olha para o alto, ele tem um caminho que é Jesus e ele trilha nesse caminho e já completando o abraço, aí volta ao descanso porque quando a mão do Senhor, a sua mão direita me abrace, é a igreja que suplica, Senhor, me guarda, me dá proteção, me dá esse abrigo, esse descanso, Senhor, eu preciso de consolo, o abraço do Senhor consola, lembra daquele rei Ezequias que foi curado tão carinhosamente, abraçaste a minha alma, só o Senhor pode abraçar a alma. Isso é maravilhoso e é de uma grandeza e assim, atende a necessidade do homem, sobretudo nos dias de hoje, de maneira maravilhosa. O abraço da alma. Amém. Isaías 26,3 diz assim, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Amém, é isso mesmo. Está definido, está respondido e está de maneira clara explicado dentro desse texto da palavra o que é estar aos pés do Senhor. Amém. E a mente firmada dele. Mas eu queria, você falou sobre a mente firmada dele, eu queria pegar um gancho daquela outra expressão que você utilizou, que é o abraço, é o trazer para perto, que é a experiência de comunhão, que o Senhor também coloca à nossa disposição. É isso mesmo. Isso é maravilhoso. E aí, aproveitando uma coisa, com a outra, eu vou ler Cantares, capítulo 2, verso 4, para você comentar, esse texto diz o seguinte, levou-me à sala do banquete e seu estandarte em mim era o amor. Como é que a gente linka essa comunhão com esse, mais do que um convite, uma condução à sala do banquete? Porque aqui é a noiva falando com o noivo, ou seja, profeticamente a igreja falando com o Senhor Jesus. Senhor, eu entrei na sala do banquete porque o Senhor me levou. Essa sala do banquete, claro, você já adiantou, fala da comunhão, mostrando que Deus quer se relacionar com o homem, Deus está, Ele quer se fazer presente, Ele quer estar perto, quer abençoar, socorrer, Ele quer falar, orientar, dirigir, dar todo o recurso que nós precisamos. Agora, tudo isso nós alcançamos e glórias a Deus temos alcançado, por quê? Porque o veículo para nós entrarmos na sala do banquete começou lá na cruz. Glória a Deus. Com o Senhor Jesus. quando Ele foi levado à cruz e derramou o Seu sangue, ali estava aberta essa porta para que o homem tivesse acesso à maior intimidade com Deus pelo Espírito Santo. Então, pelo sangue de Jesus que foi principiado o derramamento do Seu Espírito Santo, nós temos acesso à sala do banquete. E uma coisa, Josias, quem vive em comunhão com Deus precisa mais do que? Boa pergunta. Nós temos necessidades cotidianas, é verdade, mas como a palavra diz, a minha graça te basta. Glória a Jesus. Que coisa, que benção, né? Agora, Sérgio, esse, há alguns aspectos, inclusive que estão registrados aqui, que estão sublinhados aqui, o aspecto da condução, foi Ele quem me levou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, o Senhor, e através do Seu Espírito que nos leva. A sala do banquete, como é que a gente pode escrever essa sala do banquete? Como é que a gente fala sobre ela? Que banquete é esse? A verdade é que não é fácil falar por inteiro o que é esse banquete, só vivendo. Amém. A gente pode falar alguma coisa, a gente pode falar aquilo que a gente presencia no culto, mas estar na sala do banquete é você viver essa intimidade, esse relacionamento com Deus, a todo tempo. Você está aflito, está numa necessidade, aí você usa um recurso, voltamos ao recurso, você clama pelo sangue de Jesus, naquela hora é como se os céus se abrissem, você entra na sala do banquete, Deus estende a mão, o Espírito Santo é derramado, às vezes o Senhor envia um anjo que te dá um livramento, ele dá uma ordem, então entrar na sala do banquete é você sentir uma alegria contra tudo o que você está vivendo. A sua vida naquele momento era para você estar chorando, se lamentando, desistindo de tudo, mas você está glorificando, cantando, isso é sala do banquete. Amém. É o batismo com o Espírito Santo, quem explica isso? O batismo é o seu, então a pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela tem na sua vida o Espírito de Deus, o Espírito que Jesus derramou no Pentecostes, isso é sala do banquete, não é viver um Deus de forma teórica, figurativa, algo que você tem no livro, um papel, não, é o Senhor na sua vida de fato, verdadeiramente. Glória a Jesus. A expressão final desse texto, aliás, a gente podia fazer um programa só sobre esse versículo, porque ele é maravilhoso. O seu estandarte em mim era o amor. Estandarte é aquela bandeira que os exércitos usavam quando saíam para as campanhas de batalha e quando voltavam, principalmente quando voltavam vitoriosos, é aquela bandeira que se vê de longe, é aquilo que quem olhava de longe pelo estandarte, pela bandeira que estava ali acima do exército, aquele porta-estandarte, aquele soldado que levava aquele estandarte, ele era projetado para cima de maneira que de longe já se podia ver que exército era aquele que vinha. e a gente poder dizer que o estandarte sobre nós é o amor. Glória a Deus. Ou seja, quem olha para a igreja fiel enxerga o amor de Deus. Glória a Jesus. É um colega de trabalho que está ali e às vezes até, a gente tem conversado muito com jovens, principalmente na programação voltada para eles, como se portar dentro de uma realidade tão dura, tão difícil, tão contrária àquilo que a palavra ensina nos ambientes universitários, acadêmicos, profissionais, enfim. Às vezes o jovem ele se sente inferiorizado, ele é elevado, ou seja, as pessoas tentam fazer com que ele se sinta inferiorizado por ser um servo de Deus. mas a verdade é que quem olha para o servo de Deus está vendo a bandeira do amor de Deus em cima dele. É o que diferencia. É isso mesmo. É o que faz a gente entender de longe essa bênção que o Senhor tem nos dado. 1 Coríntios 1, verso 9, fala sobre todos esses recursos, inclusive o recurso da comunhão, diz assim, fiel é Deus pelo qual fosse chamados para a comunhão de seu filho Jesus Cristo nosso Senhor. Maravilha, né? Fomos chamados para usufruirmos de todos esses recursos. Isso aí, e vivermos na presença de Deus. E vivermos na presença de Deus. Muito bem. Amém. Agora eu queria usar uma expressão que não é bíblica, mas que foi utilizada na IBD, que é primavera espiritual. Isso é... Expressão didática. Expressão didática, para que se entenda, claro, aquilo que a palavra diz, eu vou ler o texto para você comentar o texto e a expressão. Cantares, capítulo 2, versos 11 e 12, diz o seguinte, porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi, aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega e a voz da rola ouve-se em nossa terra. Que primavera espiritual é essa? Antes da primavera, vamos falar do inverno. Ótimo. O mundo vive um inverno, multiplicação da iniquidade, espiritualidade, esfriamento do amor, as dificuldades, crises de saúde humanitária, as guerras. O mundo vive isso tudo. E a igreja fiel, o crente, o servo de Deus, Josias, ele não está numa redoma, está nesse meio, ele é afetado por todas essas crises, porque atinge a todos, mas há uma diferença. Porque para aquele que está em comunhão, usando os recursos dados pelo Senhor, esse inverno que também remete à frieza espiritual, ele não existe. Ao contrário, o servo de Deus, a igreja fiel, passou do inverno para aquilo que a gente chama de primavera espiritual, porque a descrição do texto, remete exatamente a esse tempo. O inverno acabou, depois do inverno, vem o quê? A primavera. Vem a primavera. Invariavelmente. Invariavelmente. Aparecem as flores, chega o tempo de cantar, ouve-se, a voz da rola. Então, essa primavera espiritual significa que, para a igreja fiel, não existe frieza espiritual. É o calor, é o fogo do Espírito Santo que vai pegando, são dons espirituais em abundância. Voltando ao que eu falei, gente batizada com o Espírito Santo, pessoas sendo salvas, transformadas, sinais do Senhor, a palavra revelada, cada dia mais descortinada. Então, essa abundância da operação ou da obra do Espírito Santo. E por isso que é tempo de cantar. Que maravilha, a gente glorifica, glorifica, nós cantamos, nós proclamamos pelo nosso louvor. Primeiramente, o inverno, para mim, já passou. Eu vivo essa primavera de Deus, as primícias do Espírito. Eu canto porque eu estou anunciando Jesus em breve vai voltar para me buscar. Há um aspecto interessante que o povo de Deus é o único povo que canta quando está triste. É isso mesmo. Entendeu? Está triste, canta. Está em luta, canta. Está passando um momento difícil, está louvando ao Senhor. É uma coisa impressionante. Só o povo de Deus. Só o povo de Deus. Usa a experiência, até como recurso da graça. É isso mesmo. Mas, quando a gente está alegre, a gente também canta, é natural quando está alegre, a gente canta. Então, o tempo de cantar é o tempo em que as bênçãos do Senhor têm sido maravilhosas para nós. Glórias a Deus. E isso desperta um louvor no coração, desperta um louvor na alma e acaba se refletindo até de maneira real, literal. É o canto da gratidão. O canto da gratidão. É o reconhecimento. Jesus morreu por mim. Glória a Jesus. Ele está presente na minha vida. Ah, mas eu estou cheio de problemas. Mas eu sou grato ao Senhor. Porque o que Ele me deu vale mais do que qualquer coisa desta vida. Amém. Apocalipse capítulo 7 versos 9 e 12 diz assim, Depois destas coisas olhei e eis que uma multidão a qual ninguém podia contar perante o Cordeiro dizendo, Amém. Louvor e glória e sabedoria e ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todos sempre. Amém. A igreja glorifica hoje e ela sabe que em breve depois dessas coisas de quê? Do seu tempo aqui. Depois que Jesus voltar. Depois do inverno. Eu subi. Nós estamos. A igreja está com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Aí vai ter esse louvor aqui perante o Cordeiro dizendo Amém. Toda honra, toda força, majestade, glória. Tudo é devido ao nosso Senhor. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Sérgio, a gente já está com o tempo estourado. É aquele momento final onde a gente sempre traz uma palavra aplicando aquilo que nós abordamos aqui aos irmãos. Eu vou pedir para você fazê-lo. Amém. Nós temos visto que é pela graça, pela misericórdia do Senhor Jesus que nós somos levados à comunhão e além da comunhão que é a presença de Deus a todos os benefícios que essa presença nos proporciona. A começar, claro, pela salvação. Naturalmente, estamos cercados pelas grandes lutas, crises desta última hora e como dissemos, o crente também é afetado, enfrenta as suas batalhas. Porém, na sala do banquete nós temos paz, segurança, esperança, ânimo, forças, bênçãos para caminharmos até o grande dia do Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, a gente está caminhando para o final, mas sempre aqui no final nós acabamos compartilhando com você que nos assiste quem nos ajudou a preparar o quadro, né? E como é que isso funciona? Tem um segundo QR Code, eu digo segundo porque lá no início do quadro apareceu um QR Code. Esse que está aparecendo agora é um segundo e eu vou pedir ao pastor Sérgio para explicar qual o objetivo desse QR Code e depois a gente vai trazer algumas participações aqui. Sérgio? Esse QR Code, quando você apontar a câmera do seu celular para ele, vai ser direcionado para o WhatsApp e vai aparecer uma questão. Você vai ler, vai meditar, vai orar e você vai responder a questão. Que questão é essa? Ela está relacionada com o próximo programa da semana que vem, obviamente ligada com a Escola Bíblica Dominical. Então, ao responder essa questão, você nos ajuda no roteiro, na preparação do programa da semana que vem. Então, aponte a câmera do seu celular, depois envia a sua resposta e nós sempre publicamos duas delas aqui a cada semana. Amém. Então, fizemos isso semana passada, alguns irmãos fizeram esse processo, apontaram a câmera do seu celular, enviaram para nós, leram a questão, mandaram a resposta e nós vamos ler duas delas aqui, como o Sérgio acabou de falar. A primeira vem de São José em Santa Catarina e quem nos manda é a nossa irmã Sueli Ian. e a Sueli diz o seguinte, o Senhor Jesus leva a igreja fiel à comunhão com ele através do seu Espírito Santo e assim somos levados à sala do banquete, nos deleitando do alimento vivo, sua palavra revelada, dons espirituais, etc. Tudo o que a igreja precisa para vencer. Maravilha. Acrescenta, Sérgio, esse aspecto para vencer, para a gente para passar o inverno e a gente chegar na bênção maior. Também a nossa irmã Ângela Soares Maia de Rio Branco no Acre, a gente saiu de Santa Catarina para o Acre, atravessamos o Brasil inteiro. A Ângela diz o seguinte, o Senhor Jesus leva a sua noiva à sala do banquete e ali ela desfruta a noiva, claro, da comunhão e do banquete das bodas, provando do amor do noivo em toda a sua plenitude. Essa é a mensagem enviada por Ângela Soares de Rio Branco no Acre. Agradeço a Sueli, agradeço a Ângela e a todos os demais irmãos que enviaram. Você está vendo que o QR Code está na tela, tá? Isso é para o próximo programa. Então você aponta a câmera, vai aparecer a questão, você já pode estudando e respondendo para o próximo programa invariavelmente associado à Escola Bíblica Dominical. Você está fazendo acompanhamento à Escola Bíblica Dominical, estudando, colocando as respostas lá, você não vai ter dificuldade em responder também a essa pergunta. Correto? Sérgio, chegamos ao final mais uma vez. O nosso tempo infelizmente é curto, mas a gente vive a cada dia que nós estamos fazendo esse programa uma experiência maravilhosa, da direção do Espírito Santo. Isso é uma bênção para nós, inclusive. A paz do Senhor. Deus abençoe. Amém. Pai de Senhor Josias, a paz do Senhor a todos e se Deus quiser, até a próxima semana. Amém. Na maioria das vezes, as pessoas chamadas típicas têm dificuldade de entender como pensam e como são os sentimentos dos nossos irmãos, amigos e parentes que estão em uma condição especial, como, por exemplo, quem tem o TEA, o T-E-A, que é o Transtorno do Espectro Autista. Hoje, no quadro Acessibilidade, a doutora Ana Peixoto irá entrevistar o nosso irmão Eduardo Castro. Olha que coisa interessante. O Eduardo faz parte desse grupo, ou seja, ele tem o Transtorno do Espectro Autista e ele vai falar sobre os seus sentimentos. Vamos assistir. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Me chamo Ana Peixoto. Faço parte do trabalho de Acessibilidade da Ciência e Fé, do Ciência e Fé Médicos também. E hoje nós estamos aqui no programa Evangelho Eterno, no quadro de acessibilidade. E o nosso tema de hoje é sobre sentimentos e emoções nas pessoas com deficiência. Os nossos sentimentos e as nossas emoções, elas surgem diante de situações vivenciadas, dos nossos enfrentamentos e dos nossos desafios. Então, nós temos a nossa alegria, tristeza, raiva, culpa, frustração e não é diferente para as pessoas com deficiência. Eu gostaria de chamar aqui o nosso irmão Eduardo de Castro, que foi diagnosticado com TEIA, Transtorno do Espectro Autista de grau 1 na vida adulta já. Eu gostaria de me dirigir a você, Eduardo, de saber se essas emoções vocês vivenciam de outra forma. Há uma diferença nessas emoções que surgem diante dessas situações para as pessoas com deficiência? sim. A diferença é que uma pessoa dita normal pela sociedade, ela é vista de forma diferente da pessoa que tem algum tipo de deficiência. Porque elas veem como se as pessoas com deficiência não tivessem sentimentos, não sentissem mago, não ficassem magoadas, chateadas, não tivessem memória, aí pode fazer o que quiser, que ela não vai nem lembrar, não vai reagir, não vai ficar ressentida, não vai ficar ressentida, não vai ficar chateada. Exatamente, como se fosse uma coisa, um robô que não tem sentimento. E é muito importante nós sabermos que as nossas emoções, toda a nossa fase do desenvolvimento emocional ocorre de acordo com o nosso desenvolvimento físico, ocorre por fases, por idade. Então nós temos a fase onde nós vamos construir a nossa identidade, a fase que nós vamos nos ver como pessoas, a fase que nós vamos ver o outro, a fase da construção da autoestima. E aí eu queria também novamente chamar o Eduardo para perguntar a ele se essas fases que nós estamos citando aqui, elas ocorrem em tempos diferentes para a pessoa com deficiência. O que você acha, Eduardo, na sua experiência, na sua vivência? Sim, na minha vivência, como eu descobri o TEA já na universidade, quando eu estava cursando o curso de geografia na UFSS, eu fui entender o passado. Aí eu percebi que esse desenvolvimento ele é diferente, porque uma das coisas que envolvem essa questão da deficiência não é que a pessoa é louca, é maluca, é porque uma das coisas é essa, tem um atraso no desenvolvimento, então o desenvolvimento é mais tardio. Quando eu tinha 18 anos, a minha idade mental não era de 18, era de menos, então automaticamente as emoções são diferentes, a questão do juízo, da noção do tempo, noção das coisas é diferente também. Então é muito importante nós lembrarmos só apenas que existe esse tempo, é um tempo de amadurecimento, não é um tempo certo, não é um tempo errado, é apenas o tempo da pessoa e esse tempo ele sofre influência de alguns elementos, vai depender do ambiente onde a pessoa está inserida, vai depender do aspecto genético, do apoio que essa pessoa recebe no ambiente familiar, no ambiente escolar, então, e o outro grande elemento que contribui para amadurecimento e que as pessoas com deficiência vivam as suas emoções na sua plenitude são as barreiras, as oposições que elas enfrentam para ter as mesmas oportunidades do que as outras pessoas, isso interfere de forma direta nesse processo de amadurecimento e eu novamente gostaria de pedir a contribuição do Eduardo nessa fala de oportunidades, oportunidades que às vezes são dadas de forma mais complexa para a pessoa com deficiência, você teve essa experiência de ter um pouco mais de obstáculos para você chegar na realização dos seus projetos de vida, Eduardo? Sim, eu, na minha infância, eu tive um pouco mais de dificuldade para estudar, eu concluí os meus estudos um pouco acima da idade e isso não foi uma coisa assim, teve um certo prejuízo, mas outras pessoas poderiam ter um prejuízo maior, eu consegui formar, terminar o ensino fundamental, o ensino médio, o curso superior, só que em uma fase, por exemplo, quando eu entrei na escola técnica, que hoje é o IFES, esses problemas aí emocionais, essas questões me atrapalharam um pouco, então impediram um pouco o desenvolvimento, tanto é que eu não me formei no IFES, mas aí quando eu entrei na UFES, a minha questão emocional em geral já estava mais equilibrada, já estava mais amadurecida, eu consegui lidar e conseguir me formar tranquilamente. Os prejuízos em relação ao desenvolvimento emocional que são causados às vezes a raiva, a frustração, não saber lidar com essa frustração é que pode gerar um aumento da ansiedade nas pessoas com deficiência, deixando claro que não é a deficiência que leva aos prejuízos no desenvolvimento, do amadurecimento de como você vai lidar com essas emoções, muitas vezes está no olhar no juízo do outro e como ele repercute no seu desenvolvimento. Por isso que nós como igreja nós temos que o papel nosso é potencializar as emoções positivas, porque existem as emoções positivas e negativas que são respostas daquele momento que nós estamos vivendo. Quando nós acolhemos, recebemos essas pessoas com deficiência, com amor e empatia, talvez a gente esteja seguindo dos passos do nosso Senhor Jesus, no livro de Efésios, capítulo 5, no primeiro versículo que fala que nós somos imitadores de Deus e andar com amor. O andar com amor é justamente isso, é acolher, é ter empatia, é estimular esses sentimentos positivos, é dar as oportunidades deles receberem a palavra como um dia nós recebemos que modificou as nossas vidas. Então este é o nosso encontro aqui, é o recado que nós queremos deixar para os nossos irmãos, nossos querentes ouvintes do Evangelho Eterno. A paz do Senhor Jesus a todos. Atenção pessoal dos instrumentos de percussão. O louvor vocês já sabem, é aquele que tem o título Esta é a mensagem eterna de Deus. E hoje a tia Janaína vai trabalhar com a percussão, com a introdução facilitada desse louvor direcionado para quem está aprendendo aquele instrumento que é a clave. Então você já sabe, pegue o seu instrumento e vamos aprender. Olá, classes e irmãos, a paz do Senhor. Que bênção estarmos juntos para mais uma aula. Estamos aprendendo louvor Esta é a mensagem eterna de Deus. Como nós já sabemos, este louvor será muito cantado no mês de outubro, mês da evangelização. Nós já aprendemos esta introdução facilitada em vários instrumentos melódicos. Na flauta doce, na escaleta, piano. E agora nós vamos começar os instrumentos de percussão. Então vamos iniciar. Hoje vamos aprender o instrumento de percussão clave. Nós já sabemos que este louvor está no compasso quaternário. Este sinal é a pausa, o silêncio. E aqui é a nota, é a nota representativa da percussão. Então nós vamos tocar. Silêncio, toca. Silêncio, toca. Pausa, nota. Pausa, nota. Então nós vamos tocar no tempo dois e no tempo quatro. Aqui está todos preenchidos com notinha. Então nós vamos tocar em todos os tempos. Um, dois, três, quatro. Vamos ver como vai ficar na clave? O primeiro ritmo. Um, dois, três, quatro. Vamos de novo o primeiro. Um, dois, três, quatro. E o segundo ritmo nós vamos tocar em todos os tempos. Um, dois, três, quatro. Vamos de novo. Um, dois, três, quatro. Ótimo. Agora nós vamos conhecer a partitura. não é uma partitura, né? Mas é uma grafia que nós temos representativa dos ritmos. Olha, a introdução nós vamos tocar todinha ela. Depois nós vamos ter aqui a primeira estrofe sem tocar. Olha, não tem nenhum símbolo musical. No coro nós vamos tocar e então depois do coro vai vir um instrumental. Os instrumentos vão tocar todinhos também. E depois a segunda estrofe também vai tocar. Então agora a tia vai passar aqui esta introdução aqui em cima pra nós depois tocarmos junto com o louvor. Atenção, eu vou solfejar as notas. Amém? E vou tocando na clave. Doce, lá, Fá, Fá, Dó, Mi, Mi, Ré, Mi. Vocês viram que depois que a tia terminou ela fez a pausa pra bater quatro tempos só do instrumento. Agora nós vamos fazer junto com o louvor. agora nós vamos ver como vai ficar o coro e a segunda estrofe. No coro nós vamos tocar aquele ritmo que o primeiro tempo é pausa, o segundo toca, o terceiro é pausa e o quarto toca. Observe, pausa, toca, pausa, toca. E quando chegar aqui nesse instrumental tudo que vai repetir a melodia igualzinho da introdução nós também vamos tocar. E este no instrumento clave vai tocar a segunda estrofe. mas atenção quando nós chegarmos no finalzinho na segunda vez que cantar o coro nós vamos bater no terceiro e no quarto tempo. Amém? Então agora vamos tocar junto pega a sua clave e vamos tocar junto todo o louvor. Amém? 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 Esta é a mensagem eterna de Deus que Jesus Cristo por mim já morreu mas Ele vivo hoje está que breve dos céus virá me buscar que breve dos céus virá me buscar Amém? 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 Amém. 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 Muito bem. Agora vamos treinar para tocarmos nos cultos, nas visitas, culto no lar. E então também eu gostaria de pedir ajuda aos papais. Para a nossa próxima aula, vamos usar o instrumento chocalho. Então eu queria pedir ajuda para trazer todos os pequenos para assistir a aula. Amém? Um abraço para todos e a paz do Senhor Jesus. Qual é a fruta que você mais gosta? Certamente você sabe que faz muito bem à saúde comer frutas todos os dias, não sabe? E você sabe também que as frutas que estão na natureza foram feitas por Deus para nos dar o melhor para nós. Pois é, mas há um outro fruto que a Bíblia nos ensina e que nos foi dada pelo Senhor Jesus e que faz muito bem para o nosso coração e também para a nossa alma. Amor, alegria, paz, paciência, tudo isso e muito mais são características que nós encontramos no servo de Deus. Essas e outras coisas muito boas para nós e para as pessoas que amamos são resultado da ação do Espírito Santo em nossos corações. Hoje na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Geovana Azevedo falará sobre o tema O Fruto do Espírito Santo. Saudamos a todos e em especial nossas crianças, intermediários e adolescentes com a paz do Senhor Jesus. O Senhor Jesus prometeu derramar o Seu Espírito Santo sobre todo aquele que nele cresce. O Espírito Santo nos ensina, nos dirige e produz em nós um fruto maravilhoso. E que fruto é esse? Vamos ler a palavra de Deus? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esse texto está em Gálatas 5, 22, na palavra do Senhor. Toda árvore produz um fruto determinado, seja ele bom ou ruim. Certa vez Jesus nos ensinou acerca das árvores e seus frutos. Ele disse assim, Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mal. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Viram? Jesus nos ensinou que pelo nosso fruto, ou seja, por aquilo que nós fazemos, pelo nosso modo de viver, de agir, as pessoas conheceriam se somos servos fiéis do Senhor ou não. Então, ou damos um fruto mal, que é gerado pela carne, ou damos um fruto bom, que é gerado pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo mora em nós, ele gera o fruto do Espírito, que é um único fruto. Assim também é o Espírito Santo. Ele produz em nós o seu fruto, que são qualidades que nos levam a ter um modo de viver em obediência à palavra de Deus. Passamos a dar bom testemunho. Pois na nossa boca só saem palavras boas. Nossas atitudes só farão bem aos que estão ao nosso redor. E qual é o fruto que o Espírito Santo faz nascer em nós? A primeira qualidade que o Espírito Santo produz em nós é o amor. Ele nos ensina a amar uns aos outros, como o Senhor nos ama. O amor que perdoa, que não guarda mágoa e nem trata mal as pessoas. O Espírito Santo faz ser sempre alegres. Cheios de gozo, da alegria, da salvação. Não importa as circunstâncias, o que está acontecendo ao nosso redor, nós somos felizes, pois temos um Deus que cuida de nós e nos dá vida eterna. O Espírito Santo também nos traz uma paz que o mundo não dá. Por isso não precisamos ficar com medo ou ansiosos com alguma coisa. E o que é longanimidade? É ser paciente, suportar contrariedades. É não ser guiado por momentos de ira, de raiva, que só trazem tristeza e nos causam problemas. Muitas crianças, intermediários e adolescentes não gostam de ser contrariados. Querem sempre fazer a própria vontade. Não são pacientes. Mas vamos pedir que o Espírito Santo nos dê longanimidade. O Espírito enche o nosso coração de benignidade e bondade. Assim vamos tratar bem as pessoas. Também vamos reconhecer todo o bem que Deus tem feito a nós. E vamos desejar fazer o bem a outras pessoas. Não importando se vai ser reconhecido ou não. Tudo o que fazemos, fazemos para o Senhor. O Espírito Santo também faz nascer a fé no nosso coração. Só ela nos faz ficar firmes na presença do Senhor. Pois é um firme fundamento. De igual forma, o Espírito Santo nos traz mansidão. A mansidão faz com que tenhamos calma no falar e no agir. O Espírito Santo também nos dá temperança, que é domínio próprio. Isso é ter autocontrole. É dominar as suas emoções. É ter equilíbrio. Não agir de maneira precipitada. Aquele que tem o fruto do Espírito está protegido e tem descanso em sua vida. É livre de muitas brigas, de mágoas, de tristezas. Pois não produz o fruto mal, que são as atitudes da carne. A ira, a inveja, as inimizades, as mentiras, os ciúmes. Vamos buscar a bênção do Espírito Santo na nossa vida. Através da oração. Hoje, Deus quer nos abençoar e transformar o nosso modo de viver. E assim seremos motivo de alegria para nossos pais, para os nossos familiares, para os nossos colegas, professores. E o que é melhor, vamos alcançar a vida eterna. Que o Espírito Santo opere hoje no nosso coração e nos dê amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E que o nosso testemunho, através daquilo que fazemos e agimos e falamos, as pessoas possam encontrar o Senhor Jesus e ver como o Senhor é bom. A paz do Senhor Jesus. Lâmpada para meus pés, o caminho ilumina, revelada por Deus, guiará o meu coração. A Bíblia é um tesouro descoberto, para aqueles que de Jesus estão perto. A minha Bíblia vou sempre ler, para mais de Jesus conhecer. A Bíblia é um tesouro descoberto, para aqueles que de Jesus estão perto. A Bíblia é um tesouro descoberto, para a minha Bíblia vou sempre ler, para mais de Jesus conhecer. Em todas as edições desse programa, aqui no final, a gente sempre lembra daquele projeto que é maravilhoso, que tem resultados cada vez mais notáveis. Com um detalhe, esse projeto foi feito para você, você pode se beneficiar dele. É o projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. Olha só como é simples você participar. Você só tem que fazer uma ligação, essa ligação é gratuita e você pode fazer sempre que precisar. Para esse número que está aparecendo aí na tela, 0800-707-376. Quando você ligar, um pastor vai te atender, vai transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida e também vai orar por você. E olha só, tudo isso totalmente gratuito. Se você quiser, ainda pode apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aí ao lado do número e seu aparelho já vai ser redirecionado para essa ligação. E eu quero alertar para uma coisa, nós não vamos pedir nenhuma contribuição financeira, nós não vamos pedir oferta, vamos pedir nada disso. É de graça mesmo e você pode lançar mão desse recurso, ligar sempre que você precisar, tá certo? Quer conhecer mais sobre nós, sobre a Igreja Cristã Maranata? Sobre os projetos maravilhosos que nós temos? É muito simples, é só acessar as nossas redes sociais. E você também pode baixar os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim. São dois aplicativos distintos, diferentes e que interagem entre si, são gratuitos. Na Rádio Manaim você ouve louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia e se desejar, pode também compartilhar os nossos conteúdos. E aqui no nosso canal, na Igreja Cristã Maranata, o canal da Igreja no YouTube, você que está assistindo pelo canal, a cada dia estamos lançando novos conteúdos e esses conteúdos também estão sendo transmitidos através da nossa TV no canal 126. Quer saber de alguns? Manaim News, Ligue 0800, o programa Os Dias da Minha Mocidade, o programa O Momento da Doutrina, Família é um Projeto de Deus, de pastor para pastor, todos esses são conteúdos novos, além de muitos outros que estão no canal e que estão sendo transmitidos através do nosso canal de televisão via satélite aberta. Você pode assistir a programação, você pode acessar o nosso canal no YouTube e você vai ver todo esse conteúdo. Mas eu quero chamar a atenção para um deles que é a EBD. A gente chama carinhosamente de EBD que é a Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos às 10 horas da manhã em ponto você é nosso convidado para participar junto conosco em uma das nossas igrejas ou através do nosso canal no YouTube ou ainda através da nossa TV canal 126 lá no satélite da Embratel, D2 da Embratel. Você que está no interior, que está acostumado com esse satélite, você pode nos acompanhar. Bom, a gente está chegando então ao final de mais uma edição do programa Anunciando a Evangelha Eterna. Eu quero convidar você a verificar se você está inscrito no nosso canal. Ah, você está nos assistindo pela TV? Entra lá no nosso canal, se inscreve, curte esse conteúdo, aciona o sininho para ser notificado todas as vezes que lançarmos novos conteúdos. Você também pode compartilhar. Compartilhe esse conteúdo e outros que você assistir com seus amigos, seus conhecidos, seus parentes. Se você fizer isso, você está ajudando a anunciar o Evangelho Eterno. E na semana que vem, se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez aqui, falando com você, tendo você como nosso convidado especial. Maranata, o Senhor Jesus vem! Maranata, o Senhor Jesus vem! Maranata, o Senhor Jesus vem!